Quais cuidados devo ter ao chegar em casa? Ao chegar em casa, tire os sapatos e se puder, deixe-os do lado de fora. Ou limpe o solado com água e sabão. Higienize objetos pessoais, como bolsa, carteira, chaves e guarde em um local separado, como em uma caixa, por exemplo. Lave as mãos, retire a máscara, tome banho e coloque as roupas usadas para lavar. Evite tocar em móveis e superfícies, bem como circular pela casa antes disso. Se você trouxe compras, não esqueça de limpar as embalagens e os produtos. Você pode usar álcool a 70 ou solução feita com água sanitária. Uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. Transformando esses cuidados em hábitos, você ajuda a proteger todos da sua casa. E aí E aí E aí